Salve moçada, agora estou com o Ed aqui também, que vem de BH, em Cascavel, nessa oficina super legal. Bem interessante aqui, que é Cores do Interior. Ed, prazer enorme ter você em Cascavel aqui, fazendo um trabalho lindo com a moçada, uma oficina levando arte, conhecimento pra galera. Ah cara, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Acho que é cidade linda pra começar, né? Maravilha, que bom, gostou. Muito bonito, e as pessoas também, um coração gigante. E eu acho que a galera tá gostando muito, né? Hoje foi o primeiro dia, a gente encerrou agora a primeira oficina. Amanhã a gente vai pra parte prática e espero que seja tudo ótimo aí pra eles, pra gente já tá sendo já. É uma oficina, uma troca de energia, troca de ideias e conhecimento mútuo, né? É, a gente vem ensinar e aprender também, né? E vir em lugares assim, como aqui em Cascavel, que eu conheci agora, e ver como tá forte aqui, né? Como tem gente fazendo trabalhos, muitos trabalhos, trabalhos com muita qualidade. E poder somar com essa galera aí, trazendo um pouco de conhecimento que a gente tem, e aprendendo também, tá sendo uma experiência maravilhosa. Tchau.